Levantei um dia cedo Eu saí lá pro terreiro Lembrei as glórias passadas Me vi montado num potro Galopeando as invernadas Também vi um lenço acenando De alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu Pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje não sou mais nada Pobre de quem nesta vida Na velhice não pensou Ao me ver velho e doente Um filho me amparou Recebo tanta indireta Da nora que não gostou Que meu netinho inocente Chorando já me falou A mamãe já deu estilo Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do senhor Neste meu rosto cansado Queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram Espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida Não quis acertar o passo Abriu o zóio muito tarde Quando já era um bagaço Vejam só a situação Ai De quem foi o rei dos pião Hoje não pode De quem foi o rei dos piões Um laço A Deus eu fiz uma prece Pedindo pros companheiro Que perdoe todas as farta Deste pião velho estradeiro Quando eu deixar este mundo Meu pedido derradeiro Desejo ser enterrado Na sombra de um anjo e queiro Para ouvir de quando em quando As boiada ali passando E o grito dos boiadeiros